Olá pessoal, essa é a Hora da Escatologia. E na videoaula de hoje nós vamos tratar de um grupo de personagens que chama muita atenção na leitura do Apocalipse e no estudo da Escatologia, que são os 24 anciãos. Surge muita questão então de quem são eles. Eles vão aparecer no capítulo 4, no capítulo 5, 11 e 19 do Apocalipse. E surge muita especulação, muita interpretação a respeito do que podem ser eles. Bom, para se compreender os 24 anciãos, é preciso buscar o significado dos símbolos utilizados no próprio livro. 24 é claramente 12 mais 12. Por que não trabalhar com outra conta, mas sim 12 mais 12? Porque 12 é um número evidente. 12 são as tribos de Israel, 12 são os apóstolos do Cordeiro. Tanto que quando Judas morre, há a necessidade de se fazer um voto ou a instrução de se fazer um voto e trazer-lhe um substituto. Pois bem, existem várias correntes, como tudo na Escatologia, existem várias correntes, várias linhas de interpretação. Existiu no meio do povo uma mitologia babilônico-persa, de que a corte celestial era composta de 24 anciãos. No livro de Crônicas, há uma classe de 24 sacerdotes. Então, há muita especulação em torno tanto da mitologia quanto da narrativa bíblica. Acontece que o número 24 vai aparecer nos capítulos que eu já citei, como referente aos 24 anciãos, no capítulo 4, 5, 11 e 19, e aparece algo chamando muita atenção, que é o Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 14, quando narra a Nova Jerusalém, a chegada da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, em Apocalipse 21, 12, ela tem 12 portas, e no nome de cada porta, o nome de uma das tribos de Israel. Então, ela tem 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Os fundamentos da cidade, no versículo 14, tem 12 fundamentos, a cidade, com o nome de cada um dos apóstolos em cada um dos 12 fundamentos. Portanto, mostrando que a Nova Jerusalém tem a entrada através dela, o acesso é através de Israel, que nos trouxe o Messias, através das 12 tribos. E os fundamentos é através da igreja, através da fé, do evangelho, que são os 12 apóstolos, 12 mais 12, formando 24. A compreensão comum é que sejam a representação de Israel e da igreja, mostrando assim tanto o pacto do Antigo Testamento quanto o pacto do Novo Testamento. Alguém poderia perguntar, como que os 24 anciãos podem ser a representação das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos, se é João quem está vendo, tendo essa visão? Não se pode perder de vista que João está ali pelo ano de 96, que é a data com que se trabalha do Apocalipse, e está tendo uma visão do futuro. Então, ele está notadamente vendo a si mesmo entre os 12 apóstolos naqueles 24. Então, não há problema algum em que João esteja vendo os 24, e que entre os 24 esteja ele, já que ele é um dos apóstolos do Cordeiro. Em Isaías 24, 23, há uma teofania, que Deus aparece glorificado diante dos anciãos. Então, parece comum também a cultura de Israel, e observar esses elementos, de que há sim anciãos diante de Deus, dando-lhe glória, honra, e entregando-lhe, prostrando-lhe e entregando-lhe suas coroas. E essas referências também vão aparecer no livro de Ezequiel, essa simbologia, que é também uma forma de Apocalipse do Velho Testamento junto com o Daniel. Portanto, a compreensão parece demonstrar mesmo, pela análise do texto, por termos já a ocorrência de 12 tribos de Israel, mais 12 apóstolos. Ainda no livro de Apocalipse, como já mencionei, a Nova Jerusalém tem 12 portas com o nome das 12 tribos, e 12 fundamentos com os nomes dos 12 apóstolos. Portanto, nos parece coerente dizer que os 24 anciãos são a representação das 12 tribos de Israel, e a representação dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso parece, inclusive, óbvio pela narrativa de tudo que acontece ao longo da Bíblia, no Antigo, no Novo Testamento, e sua conclusão no Apocalipse. Há também as narrativas de que aqueles a quem foi dado o poder de julgar se assentarão no trono, no momento da ressurreição, na volta visível de Cristo, que vai aparecer em Apocalipse capítulo 20, versículos 2, 3 e 4. Portanto, espero ter trazido essa luz a esse assunto, já que o número 24 aparece em Adoração aos 24 Anciãos, em reconhecimento através das 12 tribos de Israel, já que Israel nos deu o Messias, e a fé, o fundamento declarado por Pedro, o fundamento da fé na Igreja, através da Igreja, mostram a salvação através do Evangelho. Espero que a aula de hoje tenha sido clara. Até a próxima aula. Esse canal é a Hora da Escatologia. E essa aula são sobre os 24 Anciãos. Um forte abraço. Até a próxima.